A história é uma só e pode até parecer muito tempo, mas a nossa jornada está apenas no começo. Em um universo infinito, nós somos grandes, somos únicos. No meio ambiente e na biodiversidade, na biotecnologia, na produção, na saúde. Somos da biologia e o nosso trabalho é essencial e incessante. Na pandemia do novo coronavírus, seguimos em uma força-tarefa de estudos, testes e sensibilização das pessoas sobre os riscos da doença. Porque o nosso trabalho é dedicado à vida, ajudando a superar todas as adversidades. 3 de setembro, dia do biólogo. Ontem, hoje e sempre, nós seguimos e seguiremos fazendo história. Sistema Conselho Federal e Conselhos Regionais de Biologia, fazendo história.